Bom dia, boa tarde, boa noite galerias! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então aí uma continuação do vídeo anterior, estamos... Acabamos de subir a Serra de Garuva, né? No sentido Curitiba, não vai chegando em Curitiba ali. E quero convidar vocês a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vem comigo e vamos lá! Jardim 566. Então, vou virar a câmera aí, enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre as novidades do canal, beleza? Pode ser? Vou virar a câmera ali, pelo menos vocês vão acompanhando o que está acontecendo lá na frente, por onde a gente está andando. Tá bom? Vamos lá então. Então galera, estamos aí então, quase chegando em Curitiba, espero que as imagens fiquem boas, o caminhão não é mais o FH400CC, né? Mas, mas, vocês vão conhecer esse caminhão nos próximos vídeos, eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto isso, vocês vão curtir as imagens aí, eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo pra vocês. Pode ser? Então é isso aí galera. Galera, a gente então se desligou da Transportes Grau, voltamos pra casa e voltamos a trabalhar no trecho aí que eu, quando eu comecei... Qual é o trecho? Fazendo Montevidéu, São Paulo, Montevidéu, Minas Gerais, no caso agora nós estamos indo, estamos indo pra Minas Gerais, né? É uma cidade chamada Pará de Minas, fazendo descarregamento por lá. E, então, é isso aí. Galerinha, ó, voltei pra minha cidade e acabei voltando a trabalhar com o meu patrão, com a pessoa, com o cara que eu trabalhava antes de entrar na Grau, né? É, pra quem vê os vídeos lá no comecinho, viu que eu trabalhava num 1935 e hoje eu estou trabalhando, não, num 1935 é um outro caminhão. Mas como eu falei pra vocês no próximo vídeo eu vou mostrar, e aí eu estou trabalhando com o mesmo proprietário que era daquele 1935. O nome da empresa é Benvenuto Transportes, né, da cidade do Chuí mesmo. É, e já mandando um abraço lá pro Alejandro, que é um dos proprietários da empresa, é, ou proprietário na verdade, né? E já vou mandar um abraço pra galera que trabalha lá também. A galera da Sambipal, da Matéria de Construção, ou da Barraca Sambipal, né? Que é do mesmo, do mesmo grupo ali de empresas. É, o Leonardo Querriamacal, meu parceiro aí de estrada, parceiro das antigas já, também foi quem, quem nos direcionou a estar aqui hoje na Benvenuto. Parceiraço meu, não só de estrada, mas hoje considero meu, meu amigo. E um abraço lá pro Marcelo Louco, ou Louco Marcelo, parceiro também aí das antigas. Eu trabalhava na Benvenuto no Outros Tempos, também já trabalhava também, grande abraço. O resto da galera dos motoristas lá, então vou dar um abraço pra todos. Um abraço pra toda a galera lá do Chuí, também, grupo GFS, por Fronteira Sul, no qual todos nós fizemos parte, né? E é isso aí, galera. Estamos seguindo aí, sentindo Curitiba. Logo na nossa frente, ali no Iveco, vocês estão vendo aquele caminhão que vai na frente ali? Aquele ali é o meu parceiro. Esse a gente se criou junto, galera. Meu parceiro aí, nós temos a mesma idade. As nossas vós, a minha avó e a avó dele moram uma em frente à casa da outra. E a gente foi criado junto. E eu fui criado vendo esse cara aí, saindo da casa da avó dele ali de caminhão. Eu nunca nem imaginava ser caminhoneiro nessa época. E é esse cara aí, ó. Vamos parar, dar uma paradinha agora aqui. E... E esse aí é o cara. Christian, que é R.A. Ratinho. Ele vai arrumar ali, eu estava vendo ali que uma cinta ali dele soltou. Vamos lá, paradinha aqui. E... Fala, galerinha, então. Dá uma paradinha ali pro... Pro ratinho ali dar uma... Alguma cinta dele que tinha rebentado. E já estamos seguindo viagem. Espero que as imagens fiquem boas. O suporte é o mesmo que eu usava antes, só que o caminhão não é, né? Então esse caminhão tripida um pouco mais. Vocês vão perceber aí a diferença um pouco das imagens. Né? Mas... De qualquer forma, tenho praticamente certeza que vai ficar bom. Vamos seguindo viagem aqui. E... Chegando quase em Curitiba já. No Paraná. Galerinha! Espero os seus comentários, espero que comentem os nossos vídeos. O que vocês estão achando, alguma sugestão aí para os próximos vídeos. Fiquem à vontade, beleza? Não esqueçam, compartilhem aí no Facebook. Peguem o link do vídeo, compartilhem aí, nos ajudem a divulgar o canal. É... Quero mandar um abraço pra todos, todos os inscritos do canal aí. Que tem ajudado aí o canal a crescer. Todos vocês que fazem parte aí, que estão inscritos. Vocês que não são inscritos, quero convidar vocês a se inscrever no canal. É... O pessoal aí que tem acompanhado nossos vídeos, nossos amigos. E então... Um grande abraço a todos que acompanham, que visualizam nossos vídeos. Beleza? Quero mandar um abraço especial pra três pessoas neste vídeo. Uma... O Kevin e a Yasmin. Na verdade são dois, né? Meus filhos, um beijão aí. Sem que eles podem, eles olham nossos vídeos. E quero mandar um abraço especial pra um inscrito do canal aí que está nos acompanhando. Que é o Arthur. Então, um grande beijo pro Arthur. O Arthur é... A gente mandou fazer um pôster pra ele. E ele tem um pôster aí nosso do canal Jardim 566. Vou contar pra vocês o que que aconteceu. O Arthur é um grande fã do Felipe Neto. E no quarto da casa dele, no quarto dele, né? Na porta do quarto dele, ele tem... Tinha um pôster do Felipe Neto. E eu fiz uma proposta pra ele. O Arthur, vamos fazer o seguinte. O Arthur tem sete anos, galera. É... Inclusive, no último dia, primeiro de maio, ele fez sete anos. Pra mandar um beijo também pra ele. Feliz aniversário pra ele. E aí eu fiz uma proposta pra ele. Eu digo, Arthur, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar fazer um pôster maior que esse do Felipe Neto. Se tu... Se é que vai tirar o do Felipe Neto e colocar o nosso, eu vou fazer um pôster pra você. E aí a gente acabou fazendo o pôster, ele tirou lá do... Mas ele não... Ele tirou, mas guardou no outro canto lá, né? Ele não se desfez do Felipe Neto, mas tá bem. Mas nós já ocupamos o espaço lá do... 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 Do pôster do Felipe Neto. E aí agora o Arthur, eu tenho um pôster nosso aí na porta do quarto dele. Então um beijão aí pro Arthur. Beleza? O Arthur, ele é... Pra quem não sabe, ele é filho da minha noiva, da Larissa. E... Meu enteado, vamos dizer assim. E... E aí ele tá nos acompanhando agora. O negócio dele é assistir vídeo de... Do Felipe Neto, esses vídeos aí. Só que ele nos acompanha, mas de quando ele olha nossos vídeos também. Então um beijão na partura. Mais uma vez um beijo pro Kevin, pra Yasmin. A Yasmin, inclusive eu tô devendo um pôster pra ela, que ela também me pediu. Ela já tem um... Já tem uma bandeira nossa do canal que eu fiz uma vez e dei pra ela uma bandeira com a estrela de Davi e com o Jardim 566. Eu tinha feito, pra botar não se colocar no caminhão, acabei não colocando e dei pra ela de presente. E aí agora ela quer o pôster também. Então eu vou fazer um pôster agora pra levar pra Yasmin no retorno desta viagem. Beleza, galera? Ah, não posso esquecer também de mandar um abraço aí pros nossos... nossos... parceiros aí do canal. É... A CredSim. Né? Pra quem não sabe, galera, agora eu faço parte da CredSim também, juntamente com a Larissa. É... Eu faço parte lá da... da empresa CredSim. É... Mas isso aí são novidades pro futuro. Eu já quero dizer pra vocês que eu também faço parte agora da CredSim. E a gente tá lá na parceria. É... A CredSim é que financia carro. Né? Tem financiamento de... aposentado, pensionista. Então... Fazendo um trabalho diferenciado. A CredSim tem algumas novidades que vão vir pela frente aí nos próximos meses. Então a gente vai falando aí na... no decorrer aí da... da... dos vídeos. e vai falar da CredSim. Beleza, galera? Das novidades também que a CredSim vai ter pra vocês. Aí quem é inscrito na região aí de Santa Vitória do Palmar, Chuí, Pelotas, enfim... Pode nos procurar lá. E... E a gente vai ter... Tem... Hoje eu posso dizer pra vocês que a gente tem excelentes taxas. E também... Né? É... Posso dizer que temos melhores atendimentos em Santa Vitória do Palmar. Isso... Eu assino embaixo. Né? Então pode nos procurar lá. E a gente vai estar sempre fazendo... Uma simulação sem compromisso pra você. Você que... Aposentado, pensionista. Ou você que quer comprar seu carro. Então não esqueça ali de... De antes de... De procurar qualquer outro... Outro estabelecimento de financiamento. Vem até nós ali na CredSim. E a gente vai estar fazendo uma simulação pra você. Tenho certeza que você vai... Gostar aí das propostas que a gente tem pra você. Beleza? Um abraço também... Pra... Pro GFS. Pro Fronteira Sul. Lá das bandas do Chuí. É... A galera do GFS aí. Um grande abraço. O GFS aí que tá sempre... A galera do GFS sempre compartilhando nossos vídeos. Comentando. Tá? Pra quem não sabe aí. Sempre que nos encontrar. Galera pode pedir adesivo. A gente sempre anda com os adesivos do caminhão aqui. Do... Do canal. Então... Pode pedir aí que a gente vai ter sempre a disposição pra vocês. E é isso aí galera. Mais um término de mais um vídeo. Vamos na finaleira aí. Já na sequência depois nós vamos fazer um outro vídeo. Que é pra próxima... Pra próxima... É... Procurem de mais uma semana aí. Mas... Estamos aí gravando na sequência aí pra vocês. Não perderem nada da nossa viagem. Beleza? Quero desejar a todos... Um ótimo dia. Uma ótima noite. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa. No seu lar. O seu trabalho também. Você que é caminhoneiro na sua boleia. Que Deus esteja protegendo... Na ida e na volta... Sempre das suas viagens. Beleza galera? Um abraço a todos. A seguir... Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri